Como tu é porco O que é que tu ganha em me apurrinhar? Já não chega a porra de vida que eu levo? Por que é que tu acha que eu me viro? Tu pensa que eu gosto dessa merda? Dia e noite no batente Encarando branco, preto, amarelo, tarado, bebão Brocha, nojentos e tudo o que vem Eu não vou a lugar nenhum Eu não gasto um puta de um tostão à toa Só pra dar o que tem de melhor pro meu nenê Pra dar uma vida de gente pra ele Só por ele Casa, comida, cuidados e tudo que só os bacanas tem Eu me dano Eu me lasco Eu me entralho Mas eu faço do meu nenê um homem Ele tem que ser bacana Daí ele ocupa o lugar E me ajuda Já eu aguento a mão É preciso Meu nenê precisa E os nenês não tem culpa Dessa putaria que é o mundo E por isso eu vou virar o jogo E disso tu não duvida, tá? Tchau 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 Tchau